Eu venho num sonho bonito Nas cores do infinito Pra te acordar Tenho no corpo uma magia Da mais bonita poesia Pra nossa noite enfeitar O nosso amor é livre como o mar Somos barcos carregados de paixões Somos areia e ondas Turbulentos de carinhos Naufragados nas praias Nas sensações Eita coração que não bate Só apanha Amado Basílio Ao vivo N-U-C-D-S Um moral de acuarema Sou o seu desejo contido O império dos seus sentidos Vou te castigar Sou a sua parte manhosa Sua bondade gostosa No seu corpo a passear O nosso amor é livre como o mar Somos barcos carregados de paixões Somos areia e ondas Turbulentos de carinhos Naufragados das praias Das sensações Chegando mais um sucesso pra vocês N-U-C-D-S N-U-C-D-S Essa noite tá marcado Pra gente se encontrar E que loucura Eu já deixei a luz O quarto apagado Pra gente se amar A luz da lua Não vejo a hora Do ponteiro Do relógio Marca 22 horas Já não aguento mais Esse desejo E com teu lado Eu quero Eu amo Amor Não demora Eu já sei que você Pira nesse corpo Bronzeado Chega Chora Chega Chora Vou beijando sua boca Fica louca de vontade Chega Chora Chega Chora Vou fazer daquele jeito descarado Que você gosta Chega Chora Chega Chora Nem termina Já me diz que tá gostoso E quer de novo Chega Chora Chega Chora Essa noite tá marcada Pra gente se encontrar E que loucura Eu já descei Eu já descei A luz do quarto Apagada Pra gente se amar A luz da lua Não vejo a hora Do ponteiro Do relógio Marca 22 horas Já não aguento mais Esse desejo Contra o lado Quero logo Amor Não demora Eu já sei que você Pira nesse corpo Bronzeado Chega Chega Chora Chega Chora Vou beijar na sua boca Fica louca De vontade Chega Chora Chega Chora Vou fazer daquele jeito descarado Que você gosta Chega Chora Chega Chora Nem termina Já me diz que tá gostoso E quer de novo Chega Chora Chega Chora Chega Chora Chega Arrocha Chora Se eu pudesse Eu parava Aquele avião Pra não ver Partindo A minha paixão Eu queria tanto Me acertar Com ela Como é triste Ver o amor Da gente Indo embora Coração Reclama E a alma Chora O sorriso Apaga Tudo é Solidão Saio Perdido Arrasado Do aeroporto Do aeroporto Na minha cabeça Seu olhar Seu rosto Eu queria tanto Deus estar com ela Se for coisa do destino Ninguém vai mudar Qualquer dia desses Ela vai voltar De braços abertos Vai me perdoar Eu estarei aqui Eu e meu coração Eu estarei aqui Com a mesma paixão Eu estarei aqui Não canso de esperar Eu estarei aqui Louco pra te amar Se eu pudesse Eu parava Aquele avião Pra não ver partindo A minha paixão Eu queria tanto Me acertar Com ela Como é triste Ver o amor Da gente Indo embora Coração Reclama E a alma Chora O sorriso Apaga Tudo é Solidão Saio Perdido Arrasado Do aeroporto Na minha cabeça Seu olhar Seu rosto Eu queria tanto Deus estar Com ela Se for coisa Do destino Ninguém vai mudar Qualquer dia desses Ela vai voltar De braços abertos Vai me perdoar E eu estarei aqui Eu e meu coração Eu estarei aqui Com a mesma paixão Eu estarei aqui Não canso de esperar Eu estarei aqui Louco pra te amar Eu estarei aqui Eu estarei aqui Eu e meu coração Eu estarei aqui Com a mesma paixão Eu estarei aqui Não canso de esperar Eu estarei aqui Louco pra te amar Quando você foi Embora eu disse Eu disse pra você Que esse cara Só vai te fazer Sofrer Cheio de bobagem Escute o que eu digo O amor que eu te dei Eu sei Ele não vai te dar Aposto que um dia Você vai voltar E vai pedir arrego Pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Foi que dá razão Descobrir que ele É só ilusão Porque não fez amor Como você queria E aí você vai ver Quem tomou o cara errado E te deixar na mão Depois de ter trançado E que não realiza Suas fantasias Quando você foi embora Eu disse Mãozinha Mãozinha O amor que eu te dei Eu sei Aposto que um dia Você vai voltar E vai pedir arrego Pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão Descobrir que ele É só ilusão Porque não fez amor Como você queria Queria E aí você vai ver Quem tomou o cara errado E te deixar na mão Depois de ter trançado E que não realiza Suas fantasias Alô meu parceiro Lauro Essa é pra você Machuca trem Amado Basílio Ao vivo NECD Madrugada A cidade dorme E eu só Muito só Pensando em você Olha a rua Da minha janela Tão deserta Sem ninguém Assim como eu O clarão da cidade Ilumina o meu rosto Mas não clareia A penumbra Desta solidão Você era a estrela Que brilhava em minha vida Fugiu de mim Deixou no escuro O meu coração Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai desta cama Onde você está E vem dormir No meu corpo Que estar em chamas Vista uma roupa Vista uma roupa Que estou te esperando Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco De mim Me ama Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai desta cama Onde você está E vem dormir No meu corpo Que estar em chamas Vista uma roupa Que estou te esperando Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco De mim Me ama Me ama Me ama N1CDs O Moral de Apuarema Chora não velhinho Valeu Eu estava sozinho Na mesa de um bar Quando ela apareceu Sentou-se ao meu lado Falou bem baixinho Que o seu amor sou eu Que o seu amor sou eu Fiquei surpreendido Com aquelas palavras Que você falou Que preferia Um homem mais velho Pra ser seu amor Que preferia Um homem mais velho Pra ser seu grande amor Sua decisão Sua decisão Me avalou Meu coração Acelerou A solidão De mim se afastou Até chorei Chorei de emoção Chorei de prazer Ouvindo as palavras Que ouvi de você Chorei de emoção Chorei de prazer Ouvindo as palavras Que ouvi de você Quero ouvir Não chora meu velhinho Não chora Tem alguém Aqui que te adora Não chora meu velhinho Não reclama Tem alguém Aqui que te ama Eu estava sozinho Na mesa de um bar Quando ela apareceu Sentou-se ao meu lado Falou bem baixinho Que o seu amor sou eu Que o seu amor sou eu Fiquei surpreendido Com aquelas palavras Que você falou Que preferia Um homem mais velho Pra ser seu amor Que preferia Um homem mais velho Pra ser seu grande amor Sua decisão Me avalou Meu coração Acelerou A solidão De mim se afastou Até chorei Chorei de emoção Chorei de prazer Ouvindo as palavras Que ouvi de você Chorei de emoção Chorei de prazer Ouvindo as palavras Que ouvi de você Quer ouvir? Não chora meu velhinho Não chora Tem alguém Aqui que te adora Não chora meu velhinho Não reclama Tem alguém Aqui que te ama Não chora meu velhinho Não chora Tem alguém Aqui que te adora Não chora meu velhinho Não reclama Tem alguém Aqui que te ama Valeu! Amores imortais Não é só na letra da canção Ou num seriado cheio de paixão Que a gente assiste na TV As suas digitais Estão impregnadas no meu coração Vai além da pele Eu tenho a sensação Que em outras vidas Eu amei você Meu desejo fica reclamando Só me perguntando Onde você está? Pensamento ainda te desenha Só você e ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia Te procurar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia Te procurar E o chão cedeis O moral de um Ibaí Estourado Meu desejo fica reclamando Só me perguntando Onde você está? Pensamento ainda te desenha Só você e ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia Justo na hora em que eu ia Te procurar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia Te procurar Justo na hora em que eu ia Te procurar 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 Taerone Quero saber de você Se você conseguir esquecer Sua paixão proibida Zezito, não fale nessa mulher, porque ela ainda é o grande amor da minha vida Tairona, eu sei que a vida é sua, mas amanhecer na rua, não vai ajudar em nada Zezito, estou no beco sem saída, estou com raiva da vida, a mão da pessoa é rata Por isso eu quero beber, por isso não volto pra casa, na rua vou amanhecer com o coração em brasa Se alguém te perguntar, por que estou embriagado, diga que é porque eu amo e não sou amado Tairona, eu quero saber de você, se você conseguiu esquecer, sua paixão proibida Zezito, não fale nessa mulher, porque ela ainda é o grande amor da minha vida Tairona, eu sei que a vida é sua, mas amanhecer na rua, não vai ajudar em nada Zezito, estou no beco sem saída, estou com raiva da vida, a mão da pessoa é rata Por isso eu quero beber, por isso não volto pra casa, na rua vou amanhecer com o coração em brasa Se alguém te perguntar, por que estou embriagado, diga que é porque eu amo e não sou amado Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia lhe ver Infelizmente eu descobri, não é assim E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você Minha vida não é nada sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Mais um sucesso Essa é pra machucar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Sem carinho, sem amor Sem rumo certo pra seguir Quero ter alguém Quero ter alguém pra dividir O meu espaço Quero colo, um carinho, um abraço Quero ter alguém Que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga o meu sorriso Que o tempo apagou Que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga o meu sorriso Que o tempo apagou Quero amor Quero amar Quero amor Quero amar Ah, sim, quero amar Quero muito mais Quero sucesso Quero machucar os corações dos apaixonados A F Divulgações Essa é moral Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente 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 Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Então vem Maltrata de vez Maltrata de vez Maltrata de vez Maltrata de vez Estou com saudade Que a tua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Eita sofrência Aqui seu coração Não bate Só apanha Alô, mancoaceira Esse plantão Essa é pra vocês Valeu Oh, paixão Eu estou viciado No álcool Eu estou viciado No álcool Estou bebendo mais Que o carburador Do meu carro É amor demais É paixão sofrida Que eu estou vivendo Se ela não voltar Vou continuar Chorando E bebendo Oh, dono do bar Traga um monte Pa E bote outra ficha Quero, por favor Uma canção de amor Do amado Batista Daquelas que tocam o coração Que faz o cara sofrer Lembrando o amor Que perdeu E assim como eu Começa a beber Eu estou viciado No álcool Eu estou viciado No álcool Estou bebendo mais Que o carburador Do meu carro Eu estou viciado No álcool Eu estou viciado No álcool Estou bebendo mais Que o carburador Do meu carro Eu estou viciado Eu estou viciado Eu estou viciado Eu estou viciado Quero, por favor Quero, por favor Uma canção De amor Do amado Batista Daquelas que tocam o coração E faz o cara sofrer Lembrando o amor Que perdeu E assim como eu Começa a beber Eu estou viciado No álcool Eu estou viciado No álcool Estou bebendo mais Que o carburador Do meu carro Eu estou viciado Eu estou viciado No álcool Eu estou viciado No álcool Estou bebendo mais Que o carburador Do meu carro Estou bebendo mais Que o carburador Do meu carro 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 Valeu! Eu sei que nosso amor é proibido Enfrento qualquer perigo Mas não fico sem você Eu sei que você tem seu namorado Mas você é o pecado Que eu mais gosto de viver Às vezes você fica tão confusa Mas eu digo que é a musa Donando o meu coração Vivemos um romance na censura Nosso caso de ternura Explodindo de paixão E é assim Que eu grito Nosso amor no infinito Fugimos cada vez Mais dos conflitos E assim o nosso amor Não tem limites E toda noite Eu sonho enroscado No seu corpo Acordo com o seu mel Na minha boca E faço amor Com você no pensamento E o chão E o chão cê fez Às vezes Amor não tem limites Amor não tem limites E toda noite Eu sonho enroscado No seu corpo Acordo com o seu mel Na minha boca E faço amor Com você no pensamento Com você no pensamento Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Che! 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 Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto Tão perdido Choram as rosas Choram as rosas Choram a minha alma Com um pássaro de asas Machucadas No meu sonho Te procuro Choram a minha alma Ei! Lágrimas Queivada em meu coração Lágrimas Palavras na alma E mais a pura linguagem do amor E choram as forças Porque eu não quero estar aqui Sem seu perfume Porque eu já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Falta o teu cheiro Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas 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 A pura linguagem do amor E choram as forças Porque eu não quero estar aqui Sem seu perfume Porque eu já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti E choram as forças Porque eu não quero estar aqui Sem seu perfume Porque eu já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as forças Choram as forças E choram as forças A rocha A rocha, a rocha, a galera Uh, uh, uh E ao vivo, e ao vivo, e ao vivo Simbora, bora, bora, bora Diz a galera que um ditamu, doido para beber, doido para dançar Esse banhão é onde que vai tocar, é só na prisadinha balançando sem parar Diz a galera que um ditamu, doido para beber, doido para dançar Esse banhão é onde que vai tocar, é só na prisadinha balançando sem parar Vamos fazer bebê, dançar e namorar A pisadinha é boa, não tem hora pra parar Vamos fazer bebê, dançar e namorar A pisadinha é boa, não tem hora pra parar Chama a mulher, dá pra beber Chama a mulher, dá pra dançar Se a pisadinha bota, é pra moer Se a pisadinha bota, é pra rochar Chama a mulher, dá pra beber Pra beber, pra mexer, pra dançar, é pra rochar Simbora galera E ao vivo, ao vivo, ao vivo E se bora Diz a galera que o homem tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Esse baiano é onde que vai tocar É só na pisadinha, balançando sem parar Diz a galera que o homem tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Esse baiano é onde que vai tocar É só na pisadinha, balançando sem parar Vamos fazer mexer, dançar e namorar A pisadinha é boa, não tem hora pra parar Vamos fazer mexer, dançar e namorar A pisadinha é boa, não tem hora pra parar Chama a mulher, dá pra mexer Chama a mulher, dá pra dançar A pisadinha é boa, não tem hora pra moer A pisadinha é boa, não tem hora pra arrochar Chama a mulher, dá pra mexer Vai dançar, vai dançar e arrochar Simbora! Um abraçado, meu amigo Falta a excelina Luta pra roda Roberto Neto, ao vivo É só paixão Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria, sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer Por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário, eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário, eu terei que te esquecer Caso contrário, eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Banda em lei e companhia Vol. 8 Hoje está fazendo um mês que ela foi embora São trinta dias que eu estou nesta louca saudade Não tenho notícias nem sei onde ela estará agora Só sei que ela foi e levou minha felicidade De novo vou enchendo a cara, nem quero saber Se acaso eu chorar, tente me entender Sem o meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela, coração desanda A som marca mais uma e na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Em cada gola eu sinto meu peito Degustar por dentro a sorridão E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão De novo vou enchendo a cara, nem quero saber Se acaso eu chorar, tente me entender Sem o meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela, coração desanda A som marca mais uma e na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Em cada gola eu sinto meu peito Degustar por dentro a solidão E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Em cada gola eu sinto meu peito Degustar por dentro a solidão E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão Desejo que eu tenho O tempo já não passa, você diz que não tem graça, amar assim, foi tudo tão bonito, mas no outro infinito parecido, como borboletas no jardim, agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém, dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem, não sei dizer, o que mudou, mas nada está igual, numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal, você tenta provar, que tudo em nós morreu, borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. O tempo já não passa, você diz que não tem graça, amar assim, foi tudo tão bonito, mas no outro infinito parecido, como borboletas no jardim, Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém, dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem, não sei dizer, o que mudou, mas nada está igual, numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal, Você tenta provar, você tenta provar, que tudo em nós morreu, borboletas sempre voltam, e o seu jardim sou eu. Eu não sei dizer, não sei dizer, não sei dizer, o que mudou, mas nada está igual, uma noite estranha, a gente se estranha e fica mal, você tenta provar, que tudo em nós morreu, Borboletas sempre voltam, e o seu jardim sou eu. Sempre voltam, e o seu jardim sou eu.